O Centro Brasileiro de Formação de Futebol aqui no Senegal, ele funciona como um projeto de inclusão social, onde crianças carentes, crianças de rua, têm a oportunidade de praticar futebol e toda a renda do Centro de Futebol é canalizada, é direcionada para uma casa de acolho, onde as crianças carentes recebem alfabetização, saúde e alimentação. As crianças carentes são as crianças que não têm a mínima condição financeira, os pais mal falam francês, e essas crianças se alimentam lá na nossa casa lá, onde nós mantemos esse projeto aqui. Tudo é feito com muito prazer, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre gostei de jogar, sempre joguei. Tive o desejo de vir para África para ensinar futebol às crianças pequenas. E é um projeto sensacional, onde eu me realizo fazendo aquilo que eu gosto e ajudando crianças a jogarem futebol, aquelas que não teriam condições de jogar no campo gramado como esse, que podem ver aí, crianças carentes e que estão aqui participando e felizes da vida. Então nós temos aqui vários filhos de ministros, negaleses, embaixadores, que jogam com essas crianças carentes. Então é um encontro fantástico, né? Essas crianças podem desfrutar de momentos juntas e essa que tem condição, jogando e pagando, ajuda ao que não tem condição. Os nossos filhos são brasileiros, nascidos lá em Curitiba, e aqui, então, nessa escola, eles estão tendo a oportunidade de se integrar, não somente com outras nacionalidades, como também com os senegaleses, que é muito importante para eles. É, eles chegam em casa e dizem assim, olha pai, hoje fiz um lé, o meu amiguinho, ele passou a bola, ou eles não passam a bola, ou a habilidade não é igual do Brasil, aquela coisa de menino, né? Então, é, isso. Então tem sido muito bacana isso. Agora, uma coisa que eles gostaram é que aqui é onde eles têm essa liberdade, né? Um campinho de futebol. Seja só, nós estamos num país que está a mais ou menos 200 quilômetros do Saara. Então, é muito seco. Então, isso aqui é um paraíso. Você vê um gramado num país que chove só quatro meses, quando chove. Então, isso aqui é um paraíso, né? Uma bênção, né? Você ter um lugar assim. Então, meus meninos ficaram vibrando, né? C'est um rapport que é excelente, c'est um rapport que é rico culturellement, c'est um rapport que é uma diversidade enorme. E é justamente um relacionamento que os garçons têm com os filhos da rua e outras nationalidades que é remplaçável. É uma experiência inoubliável, uma experiência muito rica para os garçons. Eu acho que no futebol, não precisa de uma língua. Ele precisa de um pé, um balão, a vontade de jogar. E os filhos que não falam WOLOF, nem francês, nem inglês, nem brésiliano, português, eu quero dizer, do momento que há um balão em frente a eles e um treinador que lhe mostra o que é preciso fazer, não há nenhum problema. Legenda Adriana Zanotto